Fala aí, nação. Beleza? Domingo, dia 28 de abril. Clássico pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo-Botafogo. Jogo 11 horas da manhã. O horário que todo mundo odeia, mas o Flamengo joga muito esse horário. E é óbvio que sempre vai dar um calor insuportável, né? Vambora. Norte, ingresso, estava R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia e os descontos para sócio-torcedor. Se eu não me engano, todos os nossos ingressos foram esgotados. Seto Sul foi fechado, foi a torcida do Botafogo. Sendo que eles só vão usar uma parte da Sul. O Flamengo não usou o resto do setor inteiro. Não entendo porquê. Porque como qualquer outro jogo, um time de fora, a gente consegue fazer isso e o Clássico faça no setor inteiro para vir isso aqui de torcida deles. Enfim. Vambora, estou aqui, ganhei um outro Vale Maraca, deixei ele ali com a minha mãe. Então hoje é dia de Clássico, dia de Flamengo, dia de Goiá e dia de Flamengo. Ó meu manto sagrado, minha bandeira na mão, o Morasa é nosso, vai começar a festar. DALÉ, 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 D O garota é nosso, vai começar a cantar A única superstição que eu tenho Eu odeio quando o Flamengo começa atacando pra cá Eu acho que ele tem que jogar atacando pra cá no segundo tempo Toda vez eu acho que isso dá merda A única superstição que eu tenho Mas essa nação jamais vai esquecer O Flamengo vai jogar pra sempre com você Oh, 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 oh São dez estrelas a brilhar Do céu do meu melhor Oh, 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 oh São dez estrelas a brilhar Do céu do meu melhor Ah, o bandeira O bandeirinha levantou Caralho O AMC, o AMC, o AMC, é meu maior prazer, temos que irá, seja na terra, seja no par, crescer, 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 morrer o tempo, morrer o tempo, morrer o tempo, morrer o tempo. Saia, Gatelini, bota a lima, o Gatelini, bota a emoção, o sagrado que trabalha, sempre a matina, 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 a mat Alegro é a paixão, religião, uma certeza de felicidade no meu coração. Eu nasci, eu nasci, valeu eu vou, e sempre vou te amar, não importa se ele perde ou ganha, eu vou cantar. Eu vou, eu vou, eu vou, valeu eu vou, 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 eu vou. Eu vou, 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 eu Tudo agora é o lugar, o Brasil vai te amar, nada vai nos separar Há um mundo nessa vida, só vai te acompanhar As oportunidades que eu fiz, os amores que eu cheio As pessoas que eu perigo, a tua tia vai morrer O mundo escolheu que te faz, a primeira praia te ver Pois sobre ele é o mundo, o mundo pode me dar o fim de ver Começando o segundo tempo agora, que o Flamengo além de dominar o jogo Igual dominou o primeiro tempo, passa gol né, porque tá uma dificuldade fazer gol Não, caralho Uma vida pra meter um gol e não consegue, aí toma um gol Começando o segundo tempo O Brasil vai te amar, 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 o Vamos virar meu gol Vamos virar meu gol Puta, que pariu! 53.793 dias aí 9 minutos de acréscimo Não, 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 não! Não é possível? Que ridículo o Flamengo, Sérgio! Teremos respeito E comprometimento Isso aqui não é Vasco Isso aqui é Flamengo Vai tomar mais um Flamengo, é isso? Não é possível Olha isso Caralho, Flamengo Fim de jogo, 2x0 pro Botafogo Últimos jogos eu não gravei vídeo, né? Porque eu não tenho viajado Nem todo jogo no Maracanã eu tô conseguindo ir mais Mas eu queria muito entender O porquê de ter poupado alguns jogadores Contra o Palmeiras Porque não era prioridade Aí poupou o time Contra o Bolívia Na Libertadores Altitude Pra fazer essa merda hoje Porra, não poupou o time mais, cara Porque Libertadores Que literalmente é uma prioridade Foda-se se é na Altitude, não é? Tira Pra fazer vergonha no Brasileiro Quanto o Botafogo Um clássico ainda Não dá Não dá Não dá pra entender Eu não sei se é com o pessoal do Tite Ou que estudo é esse Da comissão técnica Eu acho que tem deus de diretoria também Mas assim Não dá certo Não dá certo Esse lance de priorizar uma coisa E abandonar outra No final fica sem porra nenhuma